Semana imbatível, queres? Preço baixo tem. Crédito pré-aprovado tem. A parcelinha que cabe no seu bolso aqui também tem. Samsung A03, só R$ 999,00 a vista ou R$ 79,00 mensais. Refrigerador Panasonic Inverter, apenas R$ 4.599,00 a vista ou R$ 359,00 mensais. Erval Conjunto Box Casal, R$ 1.299,00. Tamanho Queen, só R$ 1.799,00. Semana imbatível, no queres, tem. R$ 1.799,00.